Uma lente nova, enquanto a partida é poupar essa arma logo. Baixa confirmada, deveria ter a opção para escolher, né? O estágio, né? O pior que eu não sei, se tiver eu não sei. Voltei. A Paxi está falando só de rio oculto. Hum, que legal. Baixa confirmada. Se tiver eu não correr o f*** da hora. E aí, a avançado o bolso. Morreu aí, maluco. Eita, meu irmão, foi só... Eita, meu irmão. 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 Eita, meu irmão.